Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário. E vamos falar pra vocês sobre o livre-arbítrio literário. Desde o início do canal, eu tô querendo fazer algum vídeo relacionado ao assunto. E, recentemente, o Geek Freak soltou um vídeo meio que relacionado a isso, falando sobre maturidade, leitura e... E a gente vai deixar aqui nos cards pra vocês darem uma olhada. Além disso, pra complementar a ideia, a Dessa, do Louco dos Livros, mandou no Twitter pra gente, pra gente falar um pouquinho sobre livros que um tinha gostado e o outro não. Então, era a ideia que a gente precisava pra fechar o vídeo de uma forma interessante. Mas, enfim, aí o que a gente pensou? Quem acompanha a gente já percebeu que a gente não tem um gosto muito parecido. Assim, não é muito parecido. A gente não costuma ler os mesmos livros. Só que a gente descobriu que a gente tem quase 40 livros em comum. E aí, o que a gente fez? Escolhemos 4 livros para exemplificar porquê, ou o que eu posso falar, para mostrar que todos os livros, vamos botar assim, podem funcionar para umas pessoas e não funcionar para outras pessoas. É basicamente esse o vídeo que a gente vai fazer hoje. Então, sem nos alongar mais, vamos direto ao que interessa. O primeiro livro que Carol leu e gostou muito, me recomendou, foi Mentirosos. Só que quando eu li, eu não tive a mesma experiência, nem os mesmos sentimentos pelo livro quanto ela e todas as outras pessoas que amaram o livro. Porque eu achei meio... não achei tão, assim... Eu acho que eu meio que descobri, não vi tanta surpresa no desfecho. Então, foi uma coisa que não funcionou tanto para mim quanto para a Caroline. Quem conhece o livro, sabe que, assim, no booktuber ele é um livro, inclusive, meio polêmico. Muita gente ama, muita gente odeia. Eu conheci o livro ainda quando os booktubers estavam recebendo aquele da capinha amarela, que não tinha capa ainda. Enfim, já fiquei curiosa daí. Então, ainda não existia muito... Eu não lia o da capinha amarela, né? Que fique bem claro. Eu conheci o livro, me interessei por ele desde o início. Quando começou a surgir, acho que na Bienal, eu ando retrasado. E aí, pra mim, foi uma surpresa. Eu gosto muito da narrativa dela. Acho que dos aspectos principais do livro... Primeiro, eu não tenho o costume de ler muito livro do gênero ou livro, por exemplo, policial. Geralmente, quem tem o costume de ler policial, já... Ou livro de mistério, já sacou qual era dele antes do final. E eu não consegui pagar. Então, foi um ponto positivo pra minha leitura. Então, pra mim, funcionou. Só que, enfim, as pessoas têm o direito de não gostar. Têm o direito de discordar. Todo mundo tem que concordar e discordar, minha gente. Tem que ser assim. Esse é o leão da vida, a regra. É, tem que concordar e discordar, exatamente. Então, funcionou pra mim, não funciona pra nada. Por outro lado, como algumas pessoas já sabem, que eu tô sabendo que já sabem... Um livro que não funcionou pra mim a princípio, que também já é outra coisa que eu quero comentar já já... Foi a menina que roubava livros. Quando eu li a primeira vez, eu não gostei, tanto que eu parei na metade. E é um dos livros favoritos de nove. Eu li esse livro, como algumas pessoas já devem saber, como foi em outros vídeos, no ensino médio. Foi um dos primeiros livros maiores, mais incorporados que eu li. E num momento que eu tava muito propenso a receber informações, a não sei, a aceitar, a gostar do que eu tava... Como eu tava descobrindo novos mundos, então foi uma coisa que me cativou muito. E a partir daí, esse livro se tornou um dos melhores da minha vida. E eu criei um afeto muito grande por ele. Então, quando eu vi que outras pessoas não tinham gostado, eu fiquei muito triste. Mas depois é que a gente entende que cada pessoa tem o seu momento na leitura. E que você não necessariamente tem que gostar desse livro nesse momento. Porque todo mundo tá lendo e porque todo mundo tá gostando dele. Porque, inclusive, eu gostei. Anos depois, eu reli. Também tem muito isso de vibe, né? Assim, às vezes a gente não tá pra aquele livro. Não tá e você guarda. Hoje em dia eu abandono o livro bem menos. Eu sou daquelas que fica... Sabe a esperança? A pessoa tem daí. A esperança e você... Não, mas vai que melhora. Muitas vezes não melhora, mas... Antigamente, quando eu costumava abandonar livros, mais assim, eu abandonei. E anos depois eu reli do início e eu devorei o livro. Ou seja, eu, nessa fase, eu estava na vibe dele. Então acontece muito isso também. De simplesmente você não estar pra ler o livro. Também está ok acontecer isso. Se você não gostar, pode abandonar. Depois pode voltar. E todo mundo é livre, minha gente. Todo mundo é livre. Outro livro, que inclusive é o livro da vida de nossa amiga Pam Gonçalves. Que Carol leu, gostou muito e me indicou. Foi A Lista Negra. Quando eu li, eu li. Eu passei pelo livro e do jeito que eu comecei eu terminei. Eu não senti muitas emoções. Não que eu não goste do tema, acho que inclusive o bullying é um assunto muito importante. Que deva ser retratado, que deva ser tratado e discutido com afinco e com observações e com seriedade. Só que o livro não, assim, eu não vi muita, sabe? No momento que eu li, eu não estava na vibe do livro. Então ele acabou que não me cativou muito. É, no meu caso, eu gostei muito por ser um livro com narrativas alternadas. E como eu gosto de, também, livros com assuntos sérios, né? Aquela coisa do palpável. Bullying é um assunto que eu gosto bastante e também reconheço a importância de ser retratado nos livros. Acho que os jovens precisam ler mais sobre isso e ver as consequências que vai trazer. Então foi um livro que me impactou muito, assim. Eu não, eu sinceramente não lembro se eu chorei nem nada, mas eu lembro que eu fiquei caramba com... É, é muito forte, né? Eu fiquei, eu fiquei impactada, porque como tem essa coisa das visões diferentes, tem umas partes, por exemplo, dos pais... Enfim, eu não vou entrar em detalhes da história, mas tem muitas visões diferentes e, principalmente, a visão dos pais me chocou muito. Eu lembro que foi uma coisa, eu li já faz um tempo, mas eu lembro que foi uma coisa que na época me impactou muito, de verdade, de verdade. E é um dos meus livros favoritos. O quarto livro que a gente encontrou, que a gente não concordou muito, foi O Menino do Pijama Lustrado, que, anteriormente, eu sempre confundi e falava O Pijama do Menino Lustrado. Mas foi um livro que eu não gostei muito, ele não funcionou pra mim e não funcionou, eu demorei muito pra lê-lo, assim, anos também. E aí o livro é super fino, né? É um livro mais voltado, na minha opinião, pro público infantil e juvenil, não sei se é mesmo, só conferindo. Eu li quando eu era mais jovem e acredito que, por ele ter uma linguagem simples, ele me atingiu mais do que atingiria outras pessoas, hoje em dia, por exemplo. Porque o John Boyne, ele pega assuntos que são sérios e trata ele de uma maneira leve, de uma maneira meio que superficial. E foi muito fácil pra eu perceber como é que as coisas funcionavam naquele tempo, na Segunda Guerra e tudo mais, já que eu nunca fui muito fã de história na escola. Fiquei sabendo disso aí. Então foi um livro que funcionou pra mim, na época, hoje em dia não sei se funcionaria, por exemplo, mas que não funcionou pra Carol quando ela leu. E também tem muito isso, de você ler um livro de uma época, gostar muito, mas quando vai reler, não gostar nada. Do mesmo jeito que a gente já falou. Ao contrário, é, acontece gente, acontece. Vamos respeitar as opiniões, aceitar e chegar em frente, né? Aceitar que as pessoas podem ou não gostar dos mesmos livros. E, inclusive, uma coisa que a gente não comentou, outro vídeo que já faz um tempo que saiu, que eu lembrei, foi o vídeo do Cabine, de Tati Lake, que ela também falou sobre isso, os 10 mandamentos do leitor também tá aqui nos cards. E é bem interessante, eu acho que todo mundo, se a gente seguisse esses 10 mandamentos, o mundo seria melhor, minha gente, seria. O mundo seria melhor. As pessoas se respeitariam mais, entendeu? O negócio é ler. Sendo clássico ou não sendo clássico, eu acho que tá válido, dependendo do gênero. Por exemplo, todo mundo sabe que eu não sou fã de fantasia, mas eu estou ok com as pessoas que gostam de fantasia. Não vou nunca ler um livro de fantasia, não vou dizer isso. Eu só também tenho que tá aberta, cabeça aberta, pra, né, novas coisas. Vai que um dia eu passo a gostar? Não te impede, minha gente, é o quê? É o livre-arbítrio. Porque a pessoa tem que ler o que quer. Esse é o quê? É o livre-arbítrio. Se você quiser ler, sei lá, Culpa das Estrelas, Crepúsculo, esses blockbusters. Vamos ler! Ler, gente, o negócio é ler. Inclusive, muita gente começou a ler por causa de livros que muitas vezes são... Desprezados, menosprezados, né? Ah, muita gente começou o gosto mesmo pela leitura, e aí depois a gente vai mudando os gostos mais o início. Muita gente começou assim, então o negócio é que começar. Isso aí, até porque toda leitura é válida. De toda leitura você tira um aprendizado, sempre você aprende algo novo. Boa ou ruim, né? É. Mas pro bem ou pro mal você vai aprender alguma coisa, vai tirar alguma coisa dali, ou não, né? Às vezes você não tira, você só vai se divertir. Mas na pior das hipóteses você vai se divertir. Ou não, quando você não gostar do livro. Mas aí você vai sempre pra frente, lê outras coisas. Mas aí você começa a aprender o quê? O que você não gosta. Isso. Isso também é importante. Você vai selecionando. A seletividade é uma coisa muito importante na vida da pessoa. Nem todo gênero que a gente gosta, necessariamente, vai ter todos os livros nossos preferidos, tipo assim. Muito relativo. Tudo é relativo na vida. Tudo é relativo. Vamos pra frente. A gente chegou a essa conclusão nesse vídeo, mais uma vez. Só comecei a se exaltar porque é uma surpresa muito horrível. Dá um resuminho, né? Dá margem pra vocês comentarem aqui embaixo o que é que vocês estão achando. É, digam aí. Também vejam os vídeos que a gente botou nos cards. São bem legais sobre o assunto. Mas antes, vocês deixam aqui a pergunta de vocês, se vocês concordam, se vocês discordam. Se tem livros que vocês gostam e, sei lá, a maioria não gosta ou vice-versa. Porque acontece, gente. Acho que se todo mundo começar a aceitar e firmar esse pensamento, ó, pessoas são diferentes. Gente, a coisa mais maravilhosa da vida é cada pessoa ser uma pessoa. Imagina aí, se todo mundo gostasse de todos os mesmos livros, isso é muito chato. Não ia ter com quem discutir, não ia ter o que falar, o que comentar. Ninguém, só existe Norgue no mundo. Diga aí, só o Norgue. Não, não ia ter graça. Não ia. Então vamos pintar os dois aqui, ó. Então é isso, né? É. Você gostou, faz o quê? Curta aqui embaixo o nosso vídeo. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais. Se inscrever no nosso canal, ó, se ainda não for inscrito. Tirar onda com o cabelo de Norgue. Ah, meu cabelo é Norgue, eu clarei mais. Olha aqui, uuuuh. Tá só platinado. É, não, porque... Então é isso, galera. E... Valeu. Valeu. Show. Não vai dar mais? Não vai ser, ó. 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 Não vai ser, ó.